Ia quinta calan, lorongruan luresin lima fulangne, mais ou menos tucucia calan, Polícia Esquadra Cristo Rei, fote zoven idaho inicial, EDZ, Tinan Senlursingitu, e em Mercado Temporal Ponte Mofelu, onde assegure o edifício Polícia Tamba zovenne, e tan ameaça o seu zoven balão com seu grupo arte ritual, onde obriga zovenne trata-at arte marcial balão. Comandante Penetelo Município Dili, Superintendente Seif Henrique da Costa Teten, Peneteli hala ono processo de identificação basovenne, onde ratou para o Ministério Público. O processo de identificação hala ono urseik, Cristo Rei em Mercatende, e Iteci apresenta para o Ministério Público para atronne, onde harécona beidane. O processo de identificação hala ono urseik, Locreik, e tenei parte de investigação, Cristo Rei em Mercatende, atende-te, neve lalaiska, ceduka, tartane, né, e te poça-se é informação. Há foi um caso de que aconteça, e há domingo, loram rua Núrussingida fulang Marçone, Peneteli deteim-manana em Ritu, tambahalou agressão física basovenne em rua, e habito-taxi. Na polonça-vira, Jacinti Fuka, Xiemen. Obrigado.